Não vai haver julgamento nenhum, Narin. Mãe Madê, eu estou lhe dizendo que Xangar fez a denúncia. E a denúncia foi aceita. Pare. Os comerciantes e magiares foram convocados e vão formar o conselho de castas. Ele vai retirar as acusações. Todas. Minha sogra. Minha sogra. Minha sogra. Eu não vou permitir que vocês se enfrentem como dois búfalos. Narin, Narin. Mãe Madê, Mãe Madê. Eles que façam o julgamento não tem problema nenhum. Eu enfrento isso. Não tenho do que me envergonhar. Mas eu tenho. Pare, Mãe Madê. Eu tenho. Eu tenho um neto que se casou com uma firanga estrangeira. Não é motivo para se envergonhar? Sim, Mãe Madê. Uma casa que permite que um filho se case com uma firanga estrangeira. Esta casa está ajudando a acabar com a Índia. Minha sogra, meu marido não tem culpa se os astros disseram que o casamento de Javier não podia ser despeito. Não. O Pachi não tem culpa. A culpa é sua, Indira. Mas é minha culpa. Amade, eu tenho que voltar para a loja. Eu não posso deixar. Desculpa. Se você, ao invés de arrastar o Sari pelo mercado, arrastasse o Sari ao redor dos seus filhos, ninguém nesta casa teria se desvirtuado. Não diga. Não diga uma coisa dessa, sogra. Não diga isso para mim. Lorde Ganesha está vendo essa injustiça que a senhora está fazendo contra mim. Não é, Tcha-Tcha? Lorde Shiva está ouvindo isso tudo, minha sogra. Os deuses não precisam ouvir da minha boca. Os deuses sabem o que você fez. E não adianta chorar sobre o laço derramado. Naja. Hã? Nada. Nada. Quem, quem, Naja? Nada. Hã? Maxime, o que você vai poder fazer para obrigar Shankara a recuar? Muita coisa. Você, você vai contar a verdade? Se for preciso, eu conto. Mas eles não vão se enfrentar diante de um tribunal. Isso eu não vou permitir. A reina, a reina. Arebaba. Tudo isso que está acontecendo é por sua culpa, Shanti. Por sua culpa. Arebaba, o Ankele, mamadinha. Eu só não queria que me casasse. Sogra. Mas vocês me obrigaram a arrumar uma saída. Sogra. 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 Camila, pensa que é uma Maharani? Ela não faz nada. Ai, Súria. Súria, hoje não. A senhora sabe o que ela está fazendo. Ela está deitada na cama, como uma grande senhora, ouvindo MP3. Súria! Não é justo, minha sogra. Eu sou esposa do filho mais velho. Eu não posso ficar servindo de criada para uma firangue. Não está nos costumes. Súria, você não precisa fazer nada para Camila. Hã? Agora me deixa terminar a maçala. Daqui a pouco ela vai pedir para a senhora e para a Dadi levarem o café para ela na cama. É isso que vai acontecer. O que você faz? Súria, por que tudo isso está acontecendo comigo? Hã? Por quê? Por quê, gente? É, Ravi, toda hora a Súria pede para fazer alguma coisa. Entendeu? Eu não vou fazer nada que ela está pedindo. Nada. Harei, Harei. Queria que eu arrumasse o quarto dela. Só que foi alugada. Ah, tia. Camila, Camila, deixa que eu falo com a Súria. Camila, você está escutando. Por favor, Camila, você não precisa discutir com ninguém. Não discute, não discu... Tá bem, Camila, espere eu chegar. Tá bem, espere eu chegar. Você está escutando, Camila? Tá bom, Ravi. Tá bom, eu prometo que eu não vou falar com ninguém, tá? Tá bom. Beijo. 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 Fogo? Não está mais joando. Achei o quê? Espere para ver. Hum. O que ela está reclamando agora? Ari, ela não está reclamando de nada. Ravi, uma finanga estrangeira não vai nunca se acostumar com nossa família. E nem a nossa família com ela. Vocês precisam ter mais paciência com a Camila, então. Tiki, ela está sozinha. Não está acostumada com a nossa família, com a nossa casa, com os nossos costumes. Não vai se acostumar nunca, Ravi. Tem que reacorde. Ela vai querer transformar você num finanga estrangeiro também. Nari. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.